Um ex fazendo, ou um de férias com um ex, ou um ex brincando com fogo. De férias com ex eu não iria, porque não tinha autoestima pra sair correndo aqui. Brincando com fogo, tem um monte de gente pra se pegar, putaria. Ex, talvez... Masterchef. Masterchef? Masterchef, se eu soubesse conseguir, eu iria tranquilamente. Nossa, eu já fui tão piranhona, gente, eu não consigo mais. Um ex Casa dos Artistas. Vai. Se fosse na época, o Casa dos Artistas foi super legal. Sucesso. Gente, eu amava o Supla e a Bárbara Pass. Meu casal. É muita treta. Muita briga. É tipo, muitas subcelebridades disputando pra ver quem tem mais um minutinho de fama. É quem é o mais sub de todos. Quem é o mais sub de todos. E aí, família? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Voltamos para uma brincadeira. Não voltamos não, porque a gente nunca fez. Uma brincadeira nunca vista nesse canal. Esses dias a gente fez um vídeo. É idêntica a nível mundial. A gente fez uma brincadeira aqui, já brincando. Era... Adivinhando os filhos dos famosos. Não, adivinhando quem eram os famosos. Os famosos quando criança. Criança. E aí, Matheus não estava bem, não tomou o peixe preto dele no dia. Aí, o Matheus deu uma... Uma leve surtada. Uma leve surtada. Foi um caos aquele vídeo. Foi um delírio. E que foi muito legal. E aí, vocês gostaram. E aí, esse vídeo trouxe a ideia de fazermos essa brincadeira, que é... Como que vai chamar? Era uma brincadeira muito famosa na época do... Como chama? Do... Comédia MTV. A galera fazia muito. A gente vai contando uma história. E aí, a equipe vai separar alguns objetos que vão aparecendo aqui na tela pra vocês. Sim. E aí, a gente tem que introduzir esses objetos na história. Sim. Mas a história tem... É isso que eu ia falar. A história tem que fazer sentido. Não pode... E a gente tem que falar juntos. Ao mesmo tempo? Não. Contar a história juntos. Ah, sim. E tem que convencer eles que a história é real. Tá. O nome da brincadeira, vocês podem conferir no título desse vídeo. Porque até agora, a gente tá um tempo. Não sabe. A gente não pensou em nada de novo. Vocês vão ver o que tá aqui no título. Mas a Carol vai definir um tema, né? Então, a gente vai contextualizar os dois, né? E aí, eles vão contando a história a partir disso. Introduzindo... A minha mente quinta série é complicada. Introduzindo... Os objetos. Ah, introduzindo os objetos. Sapada. Então, vamos lá. Qual é o tema? Qual é o tema? Vocês acabaram de receber a notícia de que foram cotados, ou já tá certo, né? Que vocês vão participar da Fazenda. A Fazenda! Tá. O reality é a Fazenda. É. Da Record. Da Record. Que não gosta de gays. Não gosta de gays. Então, a gente não vai aceitar. Que é do pastor. Hã? Então, a gente não vai aceitar. Não sei. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, é o seguinte, gente. Contar uma história aqui pra vocês. A gente tava tranquilo em casa esses dias. Chegou um e-mail pra gente do... Como que chama, pastor? Redir Macedo. Eu vou até abrir pro e-mail. O que falou assim, oi? Vamos ler o e-mail. Tá escrito assim. Oi, menines. Oi, menines. Tudo bem? Vocês são muito legais. Eu acompanho o vídeo de vocês. Inclusive, amo o canal do YouTube de vocês. Só não conta pra ninguém. Ele colocou entre parênteses. Porque é pastor. Parece que é um negócio que não pode falar. Não conta pra ninguém. Aham. Mas eu gostaria de saber quanto vocês cobram pra participar da Fazenda. Gente, qual que foi a bad? Esse é o e-mail que ele mandou. Uma oportunidade de mídia aparecer. Só que também não sei se era o melhor momento a gente ir pra Fazenda. O que a gente foi fazer na hora foi atrás da Renata, que é a nossa taróloga. Fomos tirar em tarô. A gente tirou um tarô. Tirou um tarô lá pra falar assim, rei, aí aceita ou não aceita? E aí a Renata, como ela não quer influenciar nas nossas escolhas, ela deu duas opções. A opção do se a gente aceitar, né? E a opção do se a gente não aceitar. A opção se a gente aceitar seria o quê? A gente ia entrar na Fazenda, mas a gente ia brigar muito. Sim. Por quê? Por quê? Estão falando que o Chai Suede vai estar nessa Fazenda e ele vai flertar com a gente. Eu falei pro mestre, não era hétero? É. E aí a gente ia... Pô, daí complica manter essa relação se tiver o Chai, entendeu? Mas é porque a gente é muito bonito. Daí o Chai ia querer ficar com a gente. Não era tudo combinado antes de entrar na Fazenda? Não. É que as cartas falaram. As cartas... As cartas... Saiu o valete de copas, que é um homem bonito e gostoso. Que ia entrar na nossa vida e que isso vai ter briga, entendeu? Sim. E aí, o que a gente decidiu? Então vamos fazer uma votação. Sim. A gente comprou uma urna eletrônica. Uhum. Pra decidir. E aí é daquela... Porque assim, gente, não sei se vocês sabem, mas a urna não dá pra ser manipulada, entendeu? Uhum. Isso é até bom. Então já vou deixar essa mensagem aqui pra vocês porque... Já explica. O voto é secreto, seguro, a urna eletrônica é segura. Entendeu? E aí... É... 13 deles. E aí... Se é boa pra definir uma eleição, é boa pra definir se a gente vai pra Fazenda ou não. Ou não. E aí a gente falou assim... Ah, era pra decidir ser pra Fazenda ou não? É. Ah, entendi. Por isso que a gente votou. Mas quem que ia votar? Que eu não lembro. A gente. Ou você. Eu ia votar um, você ia votar outro. Pra gente não influenciar a escolha um do outro. Entendi. Porque no relacionamento é isso. O voto é secreto. A gente não pode definir o que o outro quer. A gente fala assim ó... Fomos convidados pra ir pra Fazenda. Vamos aceitar ou não. Certo. O que que acontece? Fomos lá, votamos e deu que sim. Que a gente ia ter que ir. Que a gente ia ter que ir. Sim. Agora, o que que pegou na gente? Quando a gente chegou lá e falou... Oi pastor... Sei lá o nome dele. A gente vai querer ir sim dele sim. Bacana. Só que ele falou... A gente precisa recolher os cartões de crédito de vocês. Pra vocês poderem entrar. É. E aí Matheus já é o do dinheiro. Ele falou... Como assim pegada? Ele falou assim... É o dízimo. Então, ok. Não. A gente usa o cartão de crédito enquanto vocês estão lá. A gente paga vocês por fora. Não pode lavar dinheiro ou alguma coisa assim. Mas a gente usa o crédito de vocês aqui como dizem que é a troca. Mas é que isso que eu não entendi. Porque ele falou que ia pagar um valor pra gente. Que eu não vou citar cifras 5 milhões. Mas eu não ia falar. E ele ia pagar 10% de dízimo. Que absurdo. 500 mil reais ia ficar pra ele. 10%. Fora o imposto. Aí eu falei... Pastor, pega um... Um bagulho aí. E vai... Você tem que fazer o que tem que fazer. Porque você não tá funcionando direito. Não, gente. É porque... Esse vai ficar difícil sem ferir. Sem ferir os direitos humanos. Não, eu falei assim... Ai, amor. Sabe de uma coisa? Vamos relaxar? Abre a nossa gavetinha. Essa é uma dica. Esse é um conselho que a gente dá pra vocês. Às vezes... A gente tá muito nervoso, muito estressado. A gente precisa tomar algumas decisões na vida. Só que você toma essa decisão na hora da raiva. É. Você toma na hora da alegria. Mas você tem que tomar decisões na hora do orgasmo. Sim. Do prazer. É. Então, o que a gente foi? Pegou um vibrador que a gente tem lá. Que alcança o ponto G masculino, que é a próstata. Como maravilha? É o vibrador? Aqui assim, ó. E ele vai... E aí, a gente... Aí o Matheus colocou, tirou daí. Higienizou ou não também. Coloquei, tirou e falei assim... E aí? A gente vai? Aí o Matheus pegou e falou assim... Agora que eu tô com essa sensação do orgasmo, a gente podia fazer algum esporte. É. Pra também ter uma adrenalina, pôr pra fora. E aí, sim, a gente decidiu. Então, a gente foi jogar beat tênis. Que eu acho que é isso. E é uma coisa que tá na moda. É isso. Que o beat tênis é que... Aqui na nossa cidade tem vários lugares pra jogar beat tênis. Ele falou assim... É o crossfit do momento. É o crossfit do momento. Ah, teve o crossfit. Agora o beat tênis e o Matheus falou, vamos jogar. Porque daí se a gente joga, a gente relaxa, transpira. Uhum. É... E aí a gente toma essa decisão melhor. Mas não adiantou nada. Porque a gente treinou, chegou em casa, o Rafael quis fazer uma batata frita na airfryer. Gente, mas é porque daí é outra coisa sobre decisão. Você chegou, treinou, depois de ter gozado com o negócio lá que ficou no topo. Aí gastou muita energia, você não come, aí você vai tomar a decisão com fome. Tá. E a airfryer é fritinha? É, mas o Rafael coloca muito óleo. Coloquei batata na airfryer. Não precisa, né? Mas aí você coloca... Você tem como colocar óleo? Você joga por cima. Você joga por cima. Ela escorre e fica lá embaixo. Aí ela fica frita igual. É. Colocamos na airfryer. Daí eu falei assim, agora a gente pode decidir. O que o Matheus fez? Agora você vai malhar. Oxe. Pode ver. A gente vai descer pra academia. A gente vai fazer um pezinho. Gente, tudo isso que a gente tá contando pra vocês era pra decidir se a gente ia mesmo pra fazer ou não. Porque a gente já tinha dado ok pro Edir. Só que depois a gente se arrependeu de você. Não é que a gente deu ok. Ah, a gente meio que falou que ia, amor. Mas ele pediu o cartão de crédito. Mas a gente deu a entender. É, foi logo depois que pediu o cartão que a gente começou a tratar. A pensar se vai ou não. Sim. Entendeu? E aí a gente entrou num ciclo complicado. Por quê? Porque o Matheus, ele se sente bem malhando. Eu não. Então malhei e gastei energia. O que eu quero fazer é que agora eu quero comer. Aí pediu um Arnaldão. Fui lá. É um Arnaldo, não é? Não, é um carrinho de cachorro quente. É. Tá doida? Se vocês não fossem pra fazenda, era o investimento que vocês teriam pra... A gente entrou no ciclo de vamos malhar pra decidir, vamos comer pra decidir. Entendeu? Pedi um cachorro quente. E o Arnaldo, ele tem um carrinho de cachorro quente aqui, super legal. Fui lá. Mas aí a gente falou assim, agora a gente precisa tomar uma decisão. E foi quando que apareceu uma luz. Literalmente apareceu uma luz pra gente. E eu achei, é uma luz. Daí não, era só uma... Achei essa fraca, achei essa fraca. Era uma luz. Era uma luz que iria dar pra gente. E era o quê? Uma luz de ring light. Que a gente ia gravar vários conteúdos antes pra deixar na rede. Igual a Manu Gavass fez. E isso era uma... Era a nossa estratégia. Estratégia. A gente pensou, vamos fazer então, vamos deixar vários vídeos gravados. Porque... Não sei se vai dar certo, né? Só que daí eu tava com uma monocelha gigantesca. Rafael falou assim, não, você precisa tirar essa pinça. Essa manocelha antes. Essa manocelha. Peguei uma pinça lá. Falei, vamos só, porque você vai querer gravar esses vídeos. Mas então a gente já vai pra fazer. Você tá muito rápido, eu não tô acompanhando. Ué, Anja? Não, não. Eu não tô acompanhando porque a gente decidiu. Decidiu? Então vai. A gente vai. Tá, eu perdi. Não, na realidade, a gente não decidiu. A gente gravou os vídeos pra deixar, tipo, se a gente for. Uhum. Foi isso que a gente combinou, não era? Foi. A gente pegou uma temática pra esses vídeos que foram super legais. Que a gente acompanha um criador de conteúdo no TikTok. Ele sempre fala tomando um vinho. É muito bom. E a gente falou assim, cara, esse conceito dos vídeos que a gente for deixar aqui pra internet. Foi a gente tomando um vinho e conversando com a galera, criar aquela conexão. Pega uma taça, toma um vinho e fala. Ah, então eu tô na... Não é Paredão, né? Tô na Xepa. Tô na Roça. Ah, então eu tô na Roça, estou aqui tomando um vinho. A gente criou um conceito blasezinho. E fala, ai, minha carreira é bem bonita lá fora. É, usou os memes do Big Brother pra usar no Instagram quando a gente estiver na Fazenda. É isso que a gente fez. Então a gente fez um negócio... Foi a nossa estratégia de jogo. A nossa. Seguindo as estratégias de marketing de Boca Rosa, Manu Gavassi. Exatamente. Só que na Fazenda. Na Fazenda. Porque ninguém fez isso na Fazenda. A gente ia revolucionar o mercado. Usando memes do Big Brother. Usando memes do Big Brother. Eu acho. Foi aí que... Foi aí que, gente, decidimos fazer tudo. Só que na hora o Matheus falou assim, cara, deixa eu ver um negócio. Ele pegou uma calculadora e falou, vamos ver se realmente tá compensando todo esse processo. Porque a gente teve que contratar uma equipe pra gravar isso. É. Tinha o dízimo do... Lembrando que era cinco... Deixa eu recapitular pra eles lembrarem. Era cinco milhões que a gente ia receber. Isso sem contar se a gente ganhasse o prêmio, tá? Era só pela nossa participação. O pastor ia tirar 10% de dízimo. Então a gente ia receber quatrocentos e quinhentos milho... Quatro milhões e quinhentos mil reais. Fora que no crédito... É, era tudo isso. Ele falou que ia passar um milhão e meio no nosso cartão de dízimo enquanto a gente ficasse lá no tempo total. Então você põe quinhentos mil, um milhão e meio, dá... Um milhão. Ia sobrar pra gente. No final das contas ia sobrar um milhão. É. E aí a gente falou, pô, será que compensa? E o que a gente comprou hoje com um milhão? Sei lá, um capacete importado. Capacete importado. Com um... Com um diamante, não sei o quê. Essas coisas muito assim... Só que a gente não tem nem moto, gente. E o dinheiro tá desvalorizado, entendeu? Aí... Ia acabar que a gente ia comprar uma chaleira. É, ia sobrar tipo uma... Daí a gente falou assim, não, esse um milhão e meio a gente faz aqui fora em duas semanas. Então a gente decidiu que a gente não ia. Porque a gente tem 50 milhões de inscritos no nosso canal do YouTube. E aí o AdSense dá... Eu falei, mano, vamos tocar o voo da espécie de história? Peguei uma cervejinha, falei, vamos tomar uma cervejinha aqui. Coloquei no copo, brinda, falou, chá e suede que se foda, porque a gente queria... Ele queria mal que era hétero, não poderia ficar pagando o babã novo pra hétero. Você sabia que tinha... Ai, mas ele é gato. Ai, então, ele é gato. Desculpa, só um parênteses. Só que na hora que a gente tava tomando uma cervejinha, eu lembrei o Rafael o quê? Tinha uma multa contratual. Que a gente meio que aceitou. E aí a gente falou, não, foda-se, não vamos. Mas a Gua Deus não sabia. Quando eu fui assinar essa multa, eu achei um lápis perdido em casa. Apontei escondidinho esse lápis, tem um apontadorzinho rosa, né? Apontei ele e aí, só que ele parece muito uma caneta, e eu assinei o meu nome com lápis. E aí é só a gente apagar. É só apagar. O cara vai chegar e falar, cadê o contrato? Você passa a borrachinha, eu falei, gente, mas isso aqui, quem que assina lápis não é válido pela lei assinar com lápis? E eu tenho uma ideia, a gente pode colocar um cílio expostiço, uma peruca pra disfarçar, achar que é outra pessoa. Chega lá e fala assim, sou advogado dos meninos, deixa eu ler o contrato. Deixa eu ler o contrato. É, ele vai entregar o contrato. E aí a pessoa paga. Apaga. Eu acho que vale. E aí eu faço isso, enquanto você fica lá fora com um estilingue mirado na janela. Mirando no pastor. Se ele tentar alguma coisa... Homofobia, pá! Você atira nele. Pode ser. Com o estilingue. Pode ser. Uma pedrada. Superacho, você vai montado e eu fico de estilingue ali. Gostei, tô sem entender nada. Eu não vi também. Mas tudo bem. Feito isso... Não, feito isso... É... Puta. A gente falou, vamos voltar pro bar e agora com o Cop Stanley, porque a gente não vai mais precisar pagar essa multa. A multa que a gente ia pagar, a gente pode comprar um copo. É, isso é verdade. Não é? É verdade. Eu tinha pensado... E aí acabou o dinheiro, né? Ô, mas dobrar o quê? Quanto que era a multa? A multa era de 3 milhões. O Cop Stanley. É. Um Cop Stanley mais os cílios. Mais os cílios e a chaleira que a gente comprou. E a chaleira. Sim. Gente, no Valentino tem um recado assim na parede, falando assim... Não nos responsabilizamos por itens perdidos de valor. Exemplo, Cop Stanley. Gente, o Cop Stanley é caro. É caro. Pois é, é caro, velho. E funciona. Funciona, gente. Se vende tanto... Mas que é um... É... É muito hétero, não é? Bastante. É hétero. Mas enfim... Deve ter. Então, toda essa ralação de queijo aqui, gente, que a gente tá falando... É só pra quê? Pra falar pra vocês. Só pra explicar aqui, gente. O... Não importa se a vida, às vezes, ela te dá uma sanfona. Toca uma música mesmo se você não sabe não tocar. É. Entendeu? Então a gente pegou todo esse burburinho da fazenda. Ah, do pastor vindo. A gente foi lá, conseguiu apagar o nome que eu tinha assinado com lápis. Não vai ter multa. Deu tudo certo e a gente não vai pra fazenda. Sim. Só que a gente tá fazendo o quê com isso? Um vídeo que vai viralizar. E aí, a gente vai ser chamado pra fazenda. E aí... E aí... Vai acontecer tudo isso. Eles vão mandar um e-mail, a gente vai contar pra vocês... E a gente tá preso num looping eterno do tempo. E o que a gente quer falar com isso? Que você ficou aqui mais de 10 minutos assistindo esse vídeo. Mais de 10 minutos assistindo esse vídeo. É isso. Que não tem pé. Que não tem cabeça. Não tem lógica. E você tava aí acreditando que o Edir Macedo, homofóbico, chamou a gente pra ir pro... Pra fazer com chá e suéte que deu em cima da gente. Nossa, gente. E a gente brigou. Me desculpa. Eu acho que... Tem coisa que a gente termina de gravar e fala assim... Eu acho que eles não mereciam isso. Não, a gente termina de gravar e eu pergunto assim... Por quê? Por qual que é isso? A gente comenta qual a próxima situação pra gente entender outra história. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta uma próxima situação pra gente inventar uma nova história. Cara, eu espero que você tenha pelo menos entretido nesse tempo. Eu acho que sim. Pelo menos se você tem a acreditar. Você acreditou em algum minuto pra ser verdade? Com certeza. Não. Ah, tudo. Tudo faz muito tudo. Tudo faz muito sentido, realmente. Tudo faz muito sentido. Ó, por favor, se inscreve no nosso canal. É o nosso sonho. A gente tá quase batendo 50 milhões. 50 milhões. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que tá à toa. É aquele esqueminha muito fácil. Você não vai perder um minuto da sua vida fazendo isso. E se perder também, tudo bem. É pela gente. Você gosta da gente? Então você vai perder um minuto da sua vida fazendo isso. É um minutinho, né? O que é um minuto? 60 segundos? É isso. Tá bom? E a gente volta na próxima. Próxima. Tchau. A gente ficou 20 minutos. Gente. Eu tô com uma história sem sentido nenhum. E a moral da história é, se a vida te dá uma sanfona, toca uma música mesmo sem saber tocar. Exatamente. Gostei dessa, mas foi uma frase bonita. Foi uma frase. Intensa. Eu achei impactante. Mas o que mais gostei foi da ralação do queijo. Foi boa essa também. Tchau, tchau.